Flores São todas as flores De tantos amores Que eu nunca esqueci Límpida passa no peito essa seiva Verdade que me une a você Livre de toda maldade Essa tal de amizade Pra mim é raiz Que deixa marcas no solo É a beleza de um cobro O ombro do Senhor Necessidade da terra Presença Essencial para a vida A sua maneira de ser para mim Já poda o que há de ruim A minha vontade é de ser pra você Feito sombra, descanso, sem fim E se algum dia esquecer de mim Só se lembre que eu tenho raiz Só se lembre que estou por aqui Necessidade da terra Presença Presença Essencial para a vida A sua maneira de ser para mim Já mostra o que há de ruim Já mostra o que há de ruim E se algum dia esquecer de mim Só se lembre que eu tenho raiz Só se lembre que estou por aqui Muito boa noite Com muita alegria Que nós começamos Mais um programa de direção espiritual Hoje sobre a mística de São Francisco de Assis Eu escolhi essa música porque Eu acredito que a experiência que Francisco fez De Deus E que ficou definitiva na história do cristianismo Foi justamente reconhecer em Deus um amigo Aliás minha gente Eu ando pensando E já partilhei com vocês algumas vezes Que amizade é o estágio mais apurado do amor Porque é o amor que escolhe Um pai Naturalmente pela obrigação do sangue Precisa amar o filho A mãe é a mesma coisa Irmãos A obrigatoriedade do sangue nos coloca Quase que de forma desconfortável Na necessidade de amar É por isso que a gente sofre tanto Quando a gente identifica Que a gente não ama Aquele que tem um vínculo de sangue E as vezes a gente precisa de longos períodos de terapia Para a gente poder curar a culpa Que nós carregamos Sim porque É uma imposição cultural Pai tem que amar filho Mãe tem que amar filho Filho tem que amar pai Ainda que eles não nos Cultivem esse amor Ainda que não nos ofereçam Motivos para continuar amando Sim porque as decepções Podem ser tantas Que o amor ficou ofuscado E a gente se sente culpado por isso Mas na amizade não Ninguém é obrigado a ser amigo Se há uma coisa que na vida Nós somos livres É para escolher os amigos Você não pode escolher pai Você não pode escolher filhos Você não pode escolher irmãos E nem aparentada que vem da consequência Mas você pode escolher amigos O amigo é aquele que você traz para dentro da sua vida É aquele que você encontrou por acaso E sem nenhuma obrigação Você quis amar Nenhuma obrigação Francisco se depara com sua experiência Consagrado assim Nasceu dentro de uma família religiosa Mas até então Não havia experimentado Deus Talvez tivesse passado Pelo contexto das obrigações Tivesse frequentado as missas Como era de costume Era um moço bonito Jovem Cheio de vida Rico E de repente Descendo Para o lado obscuro de Assis Quem já esteve lá Já teve a oportunidade De ver a distinção das duas cidades A cidade onde moravam os nobres Os ricos Os comerciantes E aquele vale Onde ficavam os leprosos Francisco era um homem de muitos amigos E numa daquelas suas Muitas idas e vindas Pelos arredores de Assis Ele faz a experiência De ser preso Pelos olhos de um leproso E aquilo incomodou E aquilo Despertou nele Um desejo de oferecer Aqueles que viviam esquecidos Um pouco da sua generosidade Que ele já estava acostumado a oferecer Aos seus amigos Porque ele já era um menino generoso Mas ele era generoso Com aqueles que estavam No mesmo nível No mesmo Digamos No mesmo patamar Mas ele descobriu Que existia uma forma Mais generosa De amar Que era oferecer A quem não podia retribuir E ali Ele se tornou Amigo dos pobres Aliás É a grande marca De Francisco Ser amigo Dos pobres E pobre Olha que maravilha Não se limita Ao ser humano Não O pobre É todo aquele Que está indefeso É aquele ser vivo Que está indefeso Ele estende Esse amor A todas as criaturas Francisco começou A amar de maneira Tão intensa A partir daquele leproso Que tudo aquilo Que ele via Como realidade viva Ele passou a respeitar Como seu irmão E então começou A chamar o vento De irmão O sol A lua De irmã Começou a identificar Que Deus está presente Nas águas Daquele rio Que Deus está presente No mar Que o mar É seu irmão Que o rio É seu irmão Francisco inaugura Na igreja A teologia Da ecologia Uma forma De perceber Deus Nas realidades Criadas Sabe uma conversão Por completo Todas as dimensões Da sua vida Foram passadas No crivo Dessa amizade Com Deus Ao identificar Em Deus Um amigo Francisco se torna Irmão De todas as realidades Ao fazer A amizade Com Deus Ao identificar Em Deus Esse rosto Sofrido Da humanidade E do mundo criado Francisco traz Para nós Uma mística Muito preciosa Que na verdade Sempre esteve Nos evangelhos Não foi ele Que inventou Mas o bonito Justamente Da manifestação De Deus Na vida De Francisco É que a igreja Estava esquecida De tudo isso Sim Porque a gente Pode viver Distante do evangelho Mesmo sendo católicos Mesmo sendo igreja Há períodos Sombrios Em que a igreja Se volta Se volta Se volta Para o poder E esquece Do seu carisma Naquele momento Francisco Faz uma verdadeira Revolução Poderíamos dizer Uma reforma Tanto é Que quando ele Se sente motivado Nas suas Nas suas experiências Místicas Deus Diz pra ele Que ele deveria Reformar a igreja E ele Não sabia Que a igreja A que Deus Se referia Naquela revelação Era a instituição Mas ele Num primeiro momento Entende que a igreja Que Deus quer Que ele reforme É a capelinha De Santa Maria E ele junto Com seus amigos Vai Ele vai Rodeado Dos seus primeiros Discípulos Que já ficaram Convertidos Em ver a sua Conversão Porque essa É a maravilha Da vida virtuosa Ela contagia Ela contamina Os que estão ao redor Então aqueles Amigos ricos Que presenciaram E viveram Ao lado de Francisco O seu despojamento Quiseram se despojar Também E grandes santos Nasceram Dessa experiência De Francisco O próprio Santo Antônio Santa Clara Homens e mulheres Que foram vendo De perto Que Deus mudou A vida de Francisco Para melhor Que aquele menino Que já era generoso Tornou-se ainda mais E aquele menino Que era rico Aprendeu Que ele possuía Uma riqueza Superior Aquela que os pais Ofereciam a ele Que é a riqueza Que vem morar Nos olhos da gente Quando nós De fato Nos convertemos Ao evangelho Mudando a maneira Como ele olhava Para o mundo Sim Colocou nele Uma sensibilidade Que fez diferença E que marca A história Do cristianismo Até hoje Eu lamento Que durante muito tempo Os ensinamentos De Francisco Tenham ficado Esquecidos Pelos próprios Franciscanos Sim É possível Que eu seja Um franciscano E que já esteja Longe do carisma De Francisco É possível Que eu seja Um cristão Hoje Esteja distante Dos motivos De Cristo Francisco Um homem Que começou A entender Que a experiência Cristã Tem que mudar A nossa relação Com tudo E com todos A começar Pelo respeito Que temos Durante anos E anos E anos Eu fui cristão Sem escutar No discurso Dos padres Que me evangelizaram Que poluir um rio É pecado Que jogar um lixo No chão É pecado Ah, escutei muito Sobre os pecados Da sexualidade Foi o que eu mais ouvi Ao longo da minha vida Um cristianismo Que só falava De sexualidade Que foi reduzido Em seus Estou falando Da minha experiência Eu só escutava isso Era grande preocupação Orientar-nos Para que nós tivéssemos Uma vida sexual Saudável Tudo bem Ótimo Mas a gente Não pode privar O outro De compreender O cristianismo Como uma proposta De vida Que engloba Todas as realidades Hoje Existe um dado Tristíssimo Quer ver? Que eu vou te dar Para vocês aqui Que eu fiquei sabendo Na semana passada Assistindo um noticiário Uma informação Que falava justamente Do Do crime Que nós cometemos Contra Os nossos Os nossos rios Onde será que está? Enfim Eu não vou saber Precisar a quantidade Mas se eu não me engano São toneladas E toneladas De lixo Tóxico Que a cidade De São Paulo Deposita no Rio Tietê Todos os dias Esse número Que eu não tenho aqui agora Mas que eu ouvi É assustador Todos os dias Em nome do nosso progresso Só a cidade De São Paulo Deposita nas águas Do Rio Tietê Toneladas E toneladas De lixo Tóxico Quando eu ouvi Aquela informação Eu que já tenho estado Incomodado Há muito tempo Com essas questões Ecológicas Porque é lamentável A maneira Como nós tratamos A nossa casa O mundo Que nós vivemos Eu vejo pelo rio Eu nasci na beira De um rio Onde eu nadava Naquele rio Quando eu era criança Hoje quase nem água Tem mais naquele rio Hoje as nossas cidades Enfrentam secas Tudo por causa Do nosso desmatamento Há pouco tempo Nosso presidente Da república Queria Oferecer Uma área Preciosíssima Para exploração De minério Quanto custa O nosso progresso Nós desmatamos Com a maior Cara de pau Essa secura Agora por exemplo Quantos Incêndios Provocados Por nós Ah eu vou só Cortar essa árvore Porque vai facilitar A minha construção Sempre pensando Nas nossas necessidades Nós nos esquecemos Que o mundo Precisa do nosso respeito Assim como a outra Pessoa precisa Ah meu Deus do céu Mas nós não escutamos Falar sobre isso Não entrou Na nossa catequese Ninguém nos disse Que o respeito Às águas É tão sagrado Quanto o respeito Ao outro ser humano Que todo ser vivo Merece o nosso respeito Trata-se De uma evolução E Francisco Viveu essa evolução Por quê? Porque ele fez Uma experiência Profunda De amizade Com o Senhor Deus não converteu Apenas uma parte Do coração De Francisco Como nós Muitas vezes Insistimos em levar A nossa vida De conversão Converteu apenas Uma parte Da nossa vida Não Converteu aqui O filtro Que vai nos olhos Eu não posso pensar Que Deus me converteu Somente para ter Uma sexualidade saudável Não Eu tenho que pensar Na conversão Da minha sexualidade Eu tenho que pensar Na conversão Do meu caráter Da maneira como Eu trato As pessoas Que trabalham comigo Eu tenho que pensar A maneira como Eu trato A natureza Eu sou cristão Mas despejo Na pia Da minha casa Diariamente O óleo sujo Que nós usamos Para fazer As nossas frituras Para cozinhar As nossas comidas Jogamos pelo ralo Aquilo que vai Intoxicar As nossas águas As nossas terras Fazemos os nossos Poços artesianos Sem nenhum controle Poluímos Os nossos solos Produzimos alimentos Com quilos e quilos De agrotóxicos Que vão morar Definitivamente Na nossa terra Julgamos plástico Por todos os lugares Julgamos os nossos Plásticos Nos nossos mares Poluímos As nossas praias E isso não nos incomoda Não entra Na dimensão Da nossa conversão Por quê? Porque a nossa conversão Ela foi Em partes Ah não A conversão De Francisco É total Ela modifica A maneira como Aquele homem Olhava para o mundo E ele faz Volto a dizer Ele não inventou isso Ele faz a experiência Que está em João Capítulo 15 Versículo 1 Em diante O evangelho Diz assim Eu sou a videira Verdadeira E meu pai É o agricultor Todo ramo Que não dá fruto Em mim Ele corta E todo ramo Que dá fruto Ele limpa Para que dê mais Fruto ainda Vós já estáis Limpos Por causa da palavra Que vos falei Permanecei em mim E eu permanecerei em vós Como o ramo Não pode dar fruto Por si mesmo Se não permanecer Na videira Assim também Vós não podereis Dar fruto Se não permanecer Diz em mim Eu sou a videira E vós os ramos Aquele que permanece Aquele que permanece Em mim Como eu nele Esse dá muito fruto Pois sem mim Nada podeis fazer Quem não permanecer Em mim Será lançado fora Como um ramo E secará Tais ramos Tais ramos São apanhados Lançados ao fogo E queimados Se permanecer Diz em mim E minhas palavras Permanecerem em vós Pedi o que quiser Diz e vos será dado Nisto meu pai Glorificado Que deis muito fruto E vos torneis Meus discípulos A experiência de amizade Que Francisco fez Foi justamente A partir do verbo Permanecer Não existe amizade O aprofundamento Da amizade Sem o verbo Permanecer Que é justamente Aquela oportunidade Que nós temos De entrar Na intimidade Uns dos outros E não banalize A palavra Intimidade 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 Não é ter Aquela amizade Virtual Que fala De vez em quando Por ali Não Intimidade É você ter Dentro da sua casa Dentro da sua vida É aquela pessoa Com quem você fala Regularmente É aquela pessoa Que conhece O contexto Da sua vida Quais são as batalhas Que você enfrenta Pessoas que você Divide de fato A vida Com quem você De fato Divide a vida São aqueles Que permanecem A experiência De permanecer É que fortalece O vínculo Eu estava dizendo Antes Que não adianta Ser pai Não adianta Ser mãe Não adianta Ser irmão Porque esse amor Por obrigação Ele não sobrevive Não Ele pode até ficar Como um rótulo Sem ter repercussões Dentro de nós Por que? O que faz a gente amar É o verbo Permanecer Se eu sou pai Desse menino Mas não permaneço Com ele Daqui a pouco Eu sou só parente O vínculo Se desfaz O amor Ele só é possível Quando permanecemos O amor Só é possível Quando nós Conjugamos Diariamente Sem cessar A experiência Da intimidade Que o verbo Permanecer Nos permite Então O que Francisco Viveu Foi justamente Descobrir-se Parte Desta grande Videira Que ele ali Na sua redondeza Na cidade de Assis Poderia transformar Levando seiva A aqueles Que não tinham O conhecimento Dessa videira É tão bonito Porque Hoje Quando nós vemos Francisco Conhecido no mundo inteiro Inclusive Inspirando O nosso Papa A ter o mesmo nome Que ele Que profeticamente Traz a nós Um novo tempo Na igreja De mais clareza De mais luz De mais Coragem Digamos De poder Falar dos problemas Que nós temos Enfrentá-los O Papa Francisco Tem feito Um Tem cumprido Uma missão Muito bonita Desafiadora De colocar o dedo Nas feridas Da igreja Que sofre Em nós Em mim E você Hoje Esse Francisco É conhecido Mundialmente O santo Que hoje Nós celebramos É conhecido Mundialmente Inspira Muitas pessoas Até Quem não é cristão Tem uma admiração Pela vida De Francisco Mas naquela época Ele começou Contagiando A cidade De Assis Ao mudar A regra De que nobres Não deveriam Descer ao vale Dos leprosos Mas lá Estavam As pessoas De quem Francisco Queria Ficar amigo Ficar amigo Permanecendo Com elas Ele não ia Só de vez em quando Lá Ele resolveu Permanecer Com essas pessoas Não só Sabendo O nome Mas conhecendo A história Ajudando A curar As feridas Sendo Verdadeiramente Amigo Escolhendo Aquelas Pessoas Volto a dizer A amizade É o amor Que escolhe Eu quero Participar Da sua vida E gostaria Muito que você Participasse Da minha Como Permanecendo Criando Intimidade Que nos Chega Pela Palavra Eu posso Ter amigos Que nem Venham Regularmente A minha Casa Mas se Eu falo Regularmente Com eles A palavra Alinhava A palavra Permite O permanecer Que as vezes Quando nós Falamos Permanecer Imediatamente A gente Pensa Naquelas Pessoas Com quem A gente Pode estar Todos os Dias Não Não se Limita Somente A essas Eu posso Permanecer Na vida Do outro E isso É Tem duas Vias Não é Só o Outro Dizendo Não é Precisa Ver Diálogo Para Ver Intimidade É assim Que a gente Demonstra Se a gente Quer ou Não Aquela Intimidade Porque você Tem direito Você não é Obrigado a ser Íntimo De todos Mas você Tem o direito De ser Íntimo De alguns Não sou Obrigado A ser Íntimo De todos Mas eu Tenho Direito De ser Íntimo De alguns Isso Isso você Escolhe Não é Nenhum Problema Você dizer Que não quer Ser íntimo Daquela Pessoa Não é Nenhum Problema Você dizer Que não Quer Permanecer Com aquela Pessoa Existem Bilhões De pessoas No mundo É claro Que você Não tem O direito Por causa Do seu Cristianismo De desprezar De Menosprezar Não Mas você tem O direito De não Ser íntimo Você tem O direito De não Querer Participando A sua vida Amizade É o amor Que escolhe Volto a dizer Então eu posso Permanecer Através De um contato Que o telefone Me proporciona E vez em quando O encontro Acontece E vez em quando Aquela intimidade Se torna Física Um abraço Um beijo Numa mesa Que está posta Para que a gente Possa dividir A vida Isso é Permanecer E quando Jesus Coloca A videira E os ramos Como Uma metáfora Da amizade Que nós precisamos Ter com o Senhor Ele nos Recorda E nos ensina Porque ele está Nos ensinando Neste momento E Francisco Nos recordando Que a nossa Experiência Com o Senhor Passa Pelas mesmas regras Que a nossa Experiência De amizade Com os nossos Amigos Não é possível Ser íntimo De quem você Não permanece Com quem Você não Permanece Sim É aqui No contato Diário Com este Jesus Que me revela Quem é o Pai Porque isso é tão Bonito no cristianismo Uma forma Que você tem De conhecer a Deus É conhecendo O coração De seu filho Jesus Por quê? Porque é a linguagem Que nós entendemos Ao encarnar O verbo Ele vem justamente Para traduzir A linguagem Para falar A língua Que nós entendemos Para falar De realidades Que nós compreendemos Foi o que Jesus fez Traduziu Quem era O coração Do Pai Como era O coração Do Pai A partir de histórias Que as pessoas Podiam compreender Quanto mais Eu mergulho No mistério Deste Cristo Conhecendo E permitindo Que os ensinamentos De Jesus Vá moldando O meu caráter E as minhas escolhas Muito mais Eu me torno amigo Muito mais Eu posso permanecer E produzir frutos Sim Francisco Produziu frutos Para a sua época E o seu modelo De vida Foi tão intenso Tão verdadeiro Que continua Produzindo frutos Nos dias de hoje Francisco Continua Sendo Um sinal De santidade Para nós Mas eu agora Preciso assumir O meu papel Você agora Precisa assumir O seu Compreendendo Que nós hoje Temos a oportunidade De fazer a revolução Que o mundo precisa De levar Este Deus amigo A todos aqueles Que estiverem Pelo nosso caminho E sobretudo Desfrutando Dos benefícios De ter Essa amizade Com o Senhor Nós vamos Para um rápido intervalo E a gente volta Já já Com o programa Direção Espiritual Estamos de volta Com o programa Direção Espiritual Muito obrigado Pela sua participação Boa noite Seu Cristian Cristian voltou De férias Não sabemos Quanto tempo Ficará Então a gente Aproveita a presença Dele Mandar um abraço Seu Francisco De Assis Que é o pai Do Cristian Moro em BH Não Angatuba São Paulo Seu Francisco Um grande abraço Que Deus abençoe Muito o Senhor E parabéns Pelo filho querido Que o Senhor tem Cristian Muita gente Mandando abraço Para você também Por onde eu passo Algumas pessoas Acham que a gente Mora na mesma casa Gente Quero agradecer Muito ao povo De São Paulo Ontem Ontem tivemos O lançamento Do livro Crer ou não crer Escrito com meu amigo Querido Leandro Karnal Um professor Esse livro Está sendo lançado Essa semana Está em todas As livrarias Graças a Deus Já estamos Bastante distribuídos Um diálogo Bastante respeitoso Entre Um homem Que não acredita Em Deus E um padre Que sou eu Com muito respeito Tratamos questões Pertinentes Volto a dizer O professor Leandro Karnal Muito embora Não professe A fé em Deus Mas ele tem Um humanismo Muito natural Na sua conduta Na sua fala Então foi uma experiência Muito enriquecedora Para nós E ontem Nós fizemos O lançamento Lá no shopping Frei Caneca Nós recebemos Muita gente Ficamos lá Quase quatro horas Autografando os livros Primeiro Tivemos Uma conversa Debate Não Uma conversa Falamos Sobre o livro E depois Atendemos as pessoas Que estavam Agradecemos muito Quero dizer Que no dia Treze de outubro Eu estarei Com o show Em Bauru A estrada Sou eu Ou não Ou será que lá É o quarteto Não sei dizer Lá no salão Sagaia eventos A partir das Vinte e uma horas No dia Quatorze Eu estarei Em São Paulo Na casa de show Tom Brasil Então você que é de São Paulo E região Se quiser Estar conosco Para o show A estrada Sou eu A partir das Vinte e uma horas E trinta minutos Na casa de show Tom Brasil Depois no dia quinze Estaremos No recreativo Campestre De Sorocaba A partir das Dezenove horas Então no domingo O show é mais cedo A partir das Dezenove horas Eu gostaria de aproveitar E convidar você Que é de Aparecida Essa semana Nós temos uma semana Mariana A começar pelo Sírio de Nazaré Agora nesse fim de semana Quero mandar um grande abraço A todos os meus amigos Paraenses Que vocês tenham Abençoado Sírio de Nazaré Eu sei A importância Que o Sírio tem Na vida de todo Paraense E de todo aquele Que mora aí Na região Também O norte De uma forma geral Que tem essa devoção Bonita Nossa Senhora de Nazaré É como É celebrar o Natal Jesus nasce Antecipadamente Lá para o povo Paraense E eu quero desejar Um feliz Sírio de Nazaré Para todos vocês E essa semana Nós teremos A celebração Dos 300 anos De aparecida No dia 10 Eu não sei exatamente O horário Eu acho que a partir Das 20 horas 20 e 30 A partir das 20 horas E 30 minutos É lá naquele ginásio Cidinha Naquele grande ginásio Que existe ali Em aparecida Dentro do complexo Do santuário Nós teremos um show Com vários padres cantores E também Com a participação Do nosso querido amigo Daniel Depois No dia 12 Daniel vai fazer Um show Recebendo Grandes nomes Da música popular Brasileira E eu estarei Também Nesse dia 12 Então se você é Da região Se você vem Para os festeios De aparecida Programe-se São dois shows No dia 10 E também No dia 12 Lembrando gente Que nós estamos aqui O nosso site www.filhodocéu.com.br Para você ter a oportunidade De comprar Símbolos religiosos Como essa pulseira Nós estamos lançando Essa semana Também uma coleção Muito bonita Não está aqui não Porque eu não Eles não Não tiveram tempo De mandar as peças Para Taubaté Para eu mostrar Aqui no programa Mas tem uma coleção Muito bonita Muito especial De Nossa Senhora Aparecida Então entre lá no site Essas pulseirinhas Que eu estou mostrando aqui Fazem parte Da coleção Prata Light Que são Preços bem mais acessíveis Para você ter Fazer parte Dessa grande corrente Que é Uma Uma forma Que nós estamos tendo De ajudar O lar Da Tia Socorro Lá Em Mosqueiro No Pará Queria também Agradecer Todas as pessoas Que estão ajudando A Canção Nova Nesse tempo difícil Você sabe que Ao comprar um produto Da Canção Nova Você ajuda a evangelizar Canção Nova Vive tempos difíceis Assim como todos Nós O Brasil Passa por um momento difícil Mas como a Canção Nova Mas como a Canção Nova Não comercializa O seu espaço De TV De rádio De internet Tudo aqui é feito Com a contribuição Do sócio evangelizador Nós não temos aqui Inserções De empresas Então É uma obra Que depende Da contribuição Das pessoas Então nós queremos Agradecer A todos aqueles Sócios Que estão colaborando Para que o projeto Da Eme Almas Não Pare Que é justamente Manter essa programação No ar É dar continuidade A este grande sonho Do nosso querido Monsenhor Jonas Abib O nosso pai fundador Que é justamente Levar A Canção Nova A todos os corações Que necessitam E eu que tenho A oportunidade De viajar Minha gente É impressionante Como eu encontro Pessoas Que foram resgatadas Pela Canção Nova Ontem mesmo O encontro É muito rápido As pessoas passam Para autografar O livro Mas eu sempre Escuto uma história Ou outra Que me toca muito E ontem Passou por mim Um rapaz Um moço Que nem tinha Muita cara De gente Da igreja Um moço Aparentemente Rebelde Nas suas vestes O seu cabelo As suas tatuagens E ele me olhou E me disse assim Padre Eu comecei a assistir Ao seu programa Eu tinha 17 anos Hoje eu tenho 27 São 10 anos A princípio Nas quintas-feiras Agora nas quartas São 10 anos São 10 anos Que o senhor Faz parte Da minha vida O senhor Me retirou Das drogas O senhor Mudou Minha vida E depois De ter mudado De ter me arrancado Do fundo do poço O senhor Se tornou Uma pessoa Que me ajudou A ser gente Eu Fiquei muito Emocionado Quando ele Falou isso E logo em seguida Eu parei Para pensar Que nada Disso seria Possível Se não fosse O sonho De um homem De um padre De ter um veículo De comunicação Que pudesse Único e exclusivamente Comunicar O bem Não há nada Na programação Da canção nova Que possa ferir A sua família A gente está passando Por um processo Agora De muitas discussões No Brasil Onde a criança Está sendo Sendo um ponto De partida E de chegada Dessas reflexões Alguns discursos Muito inflamados Algumas pessoas Sem nenhuma tolerância Para falar Sobre o assunto O fato é que As nossas crianças São a nossa maior riqueza E nós precisamos Ter muito cuidado Com aquilo Que nós oferecemos A elas Eu sempre gosto De lembrar Que a autoridade É você Decidir pelo outro No momento Em que ele não tem Maturidade o suficiente Para decidir Sozinho Sozinho Então o pai E a mãe São aqueles Primeiros responsáveis Por aquilo que é Oferecido a criança Hoje por exemplo Uma notícia Assustadora Descobriu-se Na cela De um estuprador No estado do Piauí Que um menino Acho que de 6, 7 anos Estava debaixo Da cama Desse estuprador Dentro da cela Dentro da prisão E depois Os investigadores Descobriram Que quem colocou Aquela criança lá Foi o próprio pai Que negociou Com esse estuprador O próprio filho Eu quando tive Na casa da Tia Socorro A primeira vez Lá nesse lar Acolhedor Foi mais ou menos Um mês Antes dela morrer Eu tive o contato Com algumas meninas De 10, 11 anos Que estavam Grávidas De seus pais Uma realidade Minha gente Que não dá Para acreditar A minha amiga Fafá de Belém Que está lá Já em Belém Preparando o sírio A varanda De Nazaré É uma mulher Muito engajada Nessas questões Ela conhece bem A escravidão Sexual Ela conhece muito bem A prostituição infantil Que é muito comum Mais comum Do que você imagina No nordeste E no norte do país Existe aqui para baixo Mas Eu acredito que Por ser o norte Um lugar Grande demais Às vezes com comunidades Muito distantes Das cidades As comunidades ribeirinhas Cidades à beira dos portos Recife, por exemplo Uma cidade Que existe Um índice muito alto De prostituição infantil Então é muito triste Lá no lar da Tia Socorro Eu conheci uma menina Que foi estuprada Pelo pai Desde muito pequenininha E depois começou A ser vendida Pelo pai E pela mãe Eles cobravam Cinco reais Por programa Aquela menina Com seis, sete anos Já era uma prostituta Sabe como foi o desfecho Da história A menininha Com Agora Acho que ela tinha Dez ou onze anos Ela foi à delegacia E denunciou O pai e a mãe Ela saiu de casa Não aguentando mais Aquela vida Que eles ofereciam a ela Ofereciam não Que eles forçavam Ela viver Ela foi até uma delegacia E denunciou O pai e mãe E depois Ela foi acolhida Lá no lar da Tia Socorro Também grávida Então A gente Ter o cuidado De saber O que nós oferecemos Aos nossos filhos Essa primeira formação Essas primeiras Informações Sobre o mundo Sobre a vida Sobre os afetos Não é a escola Que vai dar Somos nós E toda a casa Tem autoridade afetiva Sobre a criança A começar pelos assuntos Que nós discutimos Perto delas Sim, criança Tem que ter ambiente De criança Nós não podemos discutir Questões que elas ainda Não sabem assimilar Que elas ainda Não sabem processar Porque senão Nós traumatizamos As nossas crianças É assim Quando morre alguém Não tem como Esconder a criança Que morreu A mãe dela Por exemplo Mas até a forma Como nós contamos Precisa passar Pelo cuidado Para que ela depois Tenha condições De organizar o luto Claro Mas o sofrer Da criança É diferente Do sofrer Do adulto Então essa Nossa responsabilidade Em oferecer Um conteúdo Saudável Eu sei que as nossas Crianças já tem Mais autonomia Do que nós tivemos Elas começam a ter É Muito mais autonomia Mais cedo A autonomia Vem mais cedo Nos dias de hoje Você já vê crianças Manipulando celulares Manuseando Meios de comunicação E nem sempre Existe um cuidado De saber O que é que essa criança Está vendo Hoje por exemplo A pedofilia Pedofilia Eu não sei As estatísticas Mas eu creio Que a maioria Dos casos Acontece Começa Através da internet Claro Nós podemos ter Um pedófilo Dentro de casa Porque Durante muito tempo Pensou-se Que Padre Era o principal Pedófilo Na sociedade Sim Muitos casos Envolvendo padres Mas as estatísticas Nos mostram Que O maior número O grande número De pedófilos São parentes Da criança Esse grande número Vem de parentes São pessoas Próximas Que tem uma autoridade Afetiva Sobre a criança Então o nosso cuidado Ele deve ser redobrado Porque é uma experiência De amor Cuidar Eu não tenho como Ser pai Ser mãe Se eu abro mão Da minha autoridade Eu sempre digo isso As pessoas querem casar Mas elas não querem Mudar as suas vidas Elas querem continuar Vivendo como vivem Então não se casam Vocês não são obrigados A se casarem Ninguém é obrigado A ser mãe Ninguém é obrigado A ser pai Mas a partir do momento Que se tornam É natural Que venham Responsabilidades Que você não pode Abrir mão de exercer Diferente de um homem Solteiro Colocou um filho No mundo Você terá de viver A experiência Da permanência Com ele Acompanhar Para você ter Autoridade Porque a autoridade Ela não vem somente Pela imposição Sim, vem também Pela imposição Eu sou seu pai Ponto final Mas depois disso Se não se desenvolve Um vínculo Eu preciso entender A criança Precisa entender Que aquilo que nós Estamos dizendo É fruto do amor Que nós temos por ela Fruto da preocupação Que nós temos por ela Educar É justamente Caminhar Na direção Dessa maturidade Nós vamos Amadurecendo juntos Então a criança Começa a perceber Que a autoridade Do pai É favorável Ao seu crescimento Que a autoridade Da mãe É favorável Ao seu crescimento Não há possibilidade De nós Educar uma criança Sem a gente Dispensar tempo Para essa educação Então nós queremos Volto a dizer Queremos ser pais Ser mães Mas nós não queremos Modificar a nossa vida Não Aí então A gente delega As babás Os professores E você E o seu papel Não vai exercer Não vai proteger Porque também A proteção É um direito Da criança Nós precisamos Protegê-las Protegê-las De tudo aquilo Que possa Desvirtuá-las De tudo aquilo Que possa ser Uma agressão Para aquela fase Da vida Eu acho interessante Porque nós Lidamos Com muita naturalidade Com a erotização Das nossas crianças Elas ficam Erotizadas Antes da hora Por causa da música Por causa da televisão Por causa da cultura Que entra dentro Dos nossos meios De comunicação E que são Absorvidas Então as vezes Músicas Que tem um vocabulário Extremamente agressivo A infância Já estão sendo Cantadas por elas Músicas Que são Para adultos Não tem Não tem mais como Não tem como Esquecer isso A infância Tem uma simbologia Própria Há lugares Especiais Para as crianças Claro Eu por exemplo Se eu vou pregar Um retiro E se eu vou tratar Um conteúdo Que vai exigir Concentração Eu não posso Ter criança Dentro do retiro Não é um ambiente Para elas É um ambiente Para adultos Então a gente Também não pode Esquecer que Há ambientes Específicos Para crianças Com músicas Preparadas Para elas É claro Elas participam Do nosso mundo Eu vou Eu levo A minha filha Eu levo Meu filho Mas eu preciso Ter muito cuidado Para não oferecer Um mundo adulto Demais E que ela não Tenha ainda Condições de absorver Isso é proteger É você ir dando Aos poucos As informações Para que ela possa Ir assimilando O próprio contato Com a sexualidade É muito bom Que desde pequenininha A criança Lide com naturalidade Com a sua sexualidade Para que depois Ela fique menos vulnerável Aos pedófilos Aos abusadores Para que depois Ela não ache normal Ser tratada Ou ser abusada Sim, tudo isso são Formas que nós temos De proteger De ir dando Este alimento Afetivo Que vai estabelecendo A autoridade A autoridade se estabelece Assim Através do permanecer Eu escuto Eu percebo Eu acompanho Então a canção nova É uma proposta Assim De não oferecer Nada Graças a Deus Aqui Não tem nada Se você ligar A programação Às duas da manhã Se estiver começando O programa Você vai ouvir A frase Este programa É livre Para todos Os públicos Graças a Deus Nada Absolutamente Nada Que possa fazer mal Que possa Prejudicar Quem nos assiste Eu sei Que o discurso Religioso Mal feito Também Faz mal O discurso Da exploração Quando ensinam Um Deus Carrasco Quando esquecem De falar Deste Deus Amor E fala somente Do Deus Do Dízimo Deus me livre Deus nos livre Disso Deste Deus Comerciante Né Que vem de graça Se passar debaixo Dessa porta Se passar debaixo Daquela Se comprar isso Se comprar aquilo Mas graças a Deus Aqui na canção nova A gente não tem isso não Pode até ter Um momento Em que alguém Peça uma doação Mas sem barganha Pede a doação Sabendo Que você está Compreendendo Que aqui O seu dinheiro Ajudará a manter A obra de evangelização Só isso Mas a nossa Programação É livre Para todos os públicos Sempre E a gente faz De tudo Para que a Programação Que é livre Para todos os públicos Possa Acelerar Nos corações Que nos assistem Essa conversão É urgente Minha gente O mundo está Vivendo um caos A violência Crescente Nós estamos Necessitados De discursos Que nos façam bem Que nos acordem Que nos libertem Daquelas correntes Antigas Preconceituosas Que muitas vezes Nos chegaram Através do discurso Religioso Que nos tornem Mais ativos Sim Mais reflexivos Um discurso Que possa acordar As nossas Consciências Que a gente Fique mais Atento Ao significado Do permanecer Até o nosso Posicionamento No mundo Como é que é Que deveria ser A conduta cristã Nos dias de hoje Para um mundo Tão marcado Pelos Pelos ódios Pelas discussões Como que nós Cristãos Somos chamados A participar Dessa discussão Porque nós também Não precisamos Ficar omissos Mas nós podemos Há uma forma Cristã De participar De tudo isso Sem chamar De canalha Sem chamar O outro Sem Sabe Sem julgar O outro No contexto Do menosprezo Como se eu fosse Melhor Por pensar Diferente Não É meu irmão Que está errando Mas é meu irmão Aquele deputado O mais corrupto De todos O senador Mais corrupto De todos O presidente Da república O ministro Corrupto É meu irmão Queira ou não Faz parte Da mesma condição Que eu Eu também Estou sujeito A ter erros Semelhantes Ou iguais Ou até diferentes Por que que o pecado Dele é pior Que o meu Para me dar O direito De usar Os termos Mais baixos Para me referir A ele Então há uma forma De ser cristã Há uma forma De ser cristão Há um jeito De se portar Sim Em qualquer ambiente Que é típico Nosso Que deveria ser Natural em nós Pelo simples fato De estarmos presos A essa videira Quais são os frutos Que nós produzimos Por estar Nele E é isso Que o mundo Observa É isso Que o mundo Presta atenção Para saber Se os frutos Que nós estamos Produzindo São coerentes Com este Deus Que nós anunciamos Sim A nossa programação É livre Para todos os públicos E nós queremos Que todos estes Que nos assistam Nos assistem Possam poder Recolher alguma coisa De bom aqui Porque nós estamos Todos muito sedentos Ontem Vendo aquele auditório Repleto Escutando Tanto o professor Carnal Como também Me escutando Eu via Aqueles olhares Atentos Aqui nos nossos Acampamentos Na Canção Nova Me impressiona Cem mil pessoas Ali dentro Aquele silêncio Quando a pregação Está acontecendo Aquela sede De encontrar Uma palavra Que possa ajudar A viver Sim Eu sei que muita gente Me assiste assim Com desejo De encontrar Aqui na nossa reflexão Uma força Para continuar vivendo Porque isso Nós precisamos Não há ninguém Que não esteja Necessitado De uma palavra Que ajude a viver De uma palavra Que ajude a permanecer De uma palavra Que ajude a dar Ponta da vida É isso Minha gente Nesse dia Dedicado a Francisco de Assis O grande amigo De Deus Que por ser amigo De Deus Tornou-se amigo Da humanidade E do mundo criado Sendo capaz De chamar Um lobo De irmão Motivados Por essa espiritualidade Nós queremos Pedir a Deus A mesma graça Que nos dê Um coração Irmão Um coração Amigo Um coração Que saiba Cultivar Intimidade E a crescer Com ela Derrame Sobre nós A bênção E a proteção Do céu Hoje Com a intercessão De Francisco de Assis Sobre todos nós O Deus Todo-Poderoso Que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Até a semana que vem Se Deus quiser Muito obrigado Pela sua companhia Flores São todas as cores De tantos amores Que eu nunca esqueci Límpida passa No peito Essa seiva Verdade que me une A você Livre De toda Maldade Essa tal De amizade Pra mim É raiz E deixa Marcas no solo É a beleza De um colo Do ombro Do sim Necessidade Da terra Presença De um colo